Vocês sabem quem teve esse cabelo Eu sei Gomeshexen Eu tenho seu cabelo agora Eu tenho seu cabelo Olha de quem que é esse boné Você sabe de quem é esse boné Eu vou dar uma dica Se você não sabe de quem é esse boné Eu vou dar uma dica Esse boné É de um checheno É de um checheno gourmet Esse boné É de um checheno gourmet E eu peguei ele E eu peguei o boné do gourmet Checheno You guys You guys recognize this hat Guess From who I got this hat Huh Guess who I got this hat Guess who I got this hat Hehehe Hehehehe!